Olá pessoal, tudo bem com vocês? O programa da Tamires que está chegando novamente para vocês e sempre com novidades. É o tour com a Tamires. Hoje eu estou em Cascavel e vim fazer a matéria sobre outubro rosa, ok? Eu já estou aqui ao lado da doutora e eu vou conversar com ela. Sempre em nome de Oftavita, Sicrede, quem coopera cresce e Laborderme, a farmácia de manipulação de sua confiança. E eu estou com a doutora Juliana Seber Margraf. Ela é médica oncologista. Uma modelo. Ah, quem me dera! Mas é muito gostoso poder falar com essas jovens médicas. Eu sempre falo isso, os jovens médicos, porque eles têm muitas novidades e eles são muito curiosos também. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre outubro rosa. Tanto que nós temos nossos balões, a doutora está rosa e branca e eu venho de camisa branca também, né? Não tenho rosa, mas tudo bem, sem problema nenhum. E hoje nós vamos falar então sobre o mês de conscientização e prevenção ao câncer de mama. Tudo bem contigo, doutora? Tudo bem. Tamires e você? Bem, graças a Deus. Há muito tempo já na área, doutora? Aproximadamente oito anos. Viu só, gente? Uma jovem médica. E eu sempre falo que é uma área de tanta responsabilidade. É muito tempo triste, né? A área da oncologia. Isso eu ouço quase diariamente. Que área triste, mas eu acredito que a gente, estando do lado de cá, enxerga de uma outra maneira, como uma possibilidade de crescimento, de resiliência, de superação, de vitória. Nem sempre o resultado esperado é aquele que você almeja, mas alguma coisa nesse caminho você vai aprender, né? Então, isso vale pra mim, pras famílias, pros pacientes. Então, a gente acaba enxergando de uma maneira um pouco diferente. E, claro, um pouco mais leve. Porque se nós transformarmos em peso, diagnóstico de câncer, né? Não tem como aguentar. E isso quase que faz parte do passado, né? Porque as coisas mudaram muito. A tecnologia avançou bastante. Exatamente. Eu estava conversando com o médico oncologista esses dias, ele falou assim, ele estava falando dos cuidados com farinhaços, o açúcar e coisa assim. Ele falou assim, porque quando acontece da gente pegar um pacientinho e der positivo do câncer, a gente sofre. O médico sofre, a família sofre, o paciente sofre. Então, ele falou assim, nós podemos evitar, eu acho que muito sofrimento, não é verdade? Então, por que não evitar? Você já ouviu uma frase, Tamiris, que diz assim, a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. E é verdade, não tem como não sentir dor diante de um diagnóstico pesado. Só que eu posso optar por não sofrer. Porque eu posso levar aquele caminho com leveza. Não é? A partir do momento que eu recebo um diagnóstico, é um câncer de mama. Eu tenho duas opções. Enfrentar ou me esconder. Nós, enquanto equipe, não só médica, toda a equipe do hospital, enfermagem, administração, direção, a equipe da limpeza, recepção, todo mundo. Trabalho em prol de te tratar, de querer que você fique aqui, trate e obtenha o melhor resultado. Nem sempre esse resultado vai ser a cura. Mas vai ser uma melhor em qualidade de vida, uma esperança, a possibilidade de que você viva mais um ano, dois, dez. Que você realize um sonho que você ainda não realizou. Veja seu filho se formar, seu neto nascer. Então, nós temos o objetivo de fazer com que esse paciente trate e obtenha o melhor resultado. Mas é claro que isso é uma decisão de cada um. Então, sofrer é algo que é opcional. A gente sempre espera. Aquele final feliz, né? Feliz para todos. Bom, doutora, falando em diagnóstico, muitos diagnósticos de câncer de mama têm aparecido? Não? Como que está? Sim, Tamires. Eu acredito que pela facilidade hoje do acesso aos exames, como mamografia, ultrassom, os exames de imagem, nós temos um aumento muito grande nos diagnósticos. E é claro, tem essa questão também de hábito de vida, né? Agora, acredito que no pós-pandemia as pessoas passaram a se exercitar um pouco mais. Mas até antes disso, a gente via e vivia uma época de sedentarismo, má alimentação e até menos informação e menos acesso, menos procura também aos serviços médicos. Então, como as pacientes estão procurando mais, mais diagnósticos também estão sendo feitos. E temos observado também tumores de mama em pacientes cada vez mais jovens. É férios. Olha só, é assustador, hein? É. Claro que tratar uma paciente mais jovem acaba sendo diferente porque tolera muitas vezes tratamentos mais agressivos, sem mais energia. Exatamente. Só que essa questão da aceitação em relação à doença não difere em relação à idade, né? Então, aqui nós enfrentamos desafios diários em relação a isso, mas temos sim bastante diagnósticos. Doutora Juliana, porque acho que a idade para se fazer uma mamografia é de 40, 45 anos, é isso? Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda mamografia a partir dos 40 anos. E o Ministério da Saúde, 50 anos. Existe uma divergência. Então, a gente começa no mais cedo, a partir dos 40 anos. Então, a gente acha que é tarde? Depende. E esse depende entra... Envolve outras questões, como histórico familiar, hábitos de vida, outros problemas de saúde que possam interferir no diagnóstico de câncer de mama, como obesidade, hipertensão, a questão de uma menopausa precoce ou de uma menarca. A menarca é a primeira menstruação. Tardia, são fatores de risco. Tanto quanto cedo, quanto tardia. Exato. Então, isso sim pode... Ela pode implicar? Pode. Isso pode implicar justamente no aumento do risco do desenvolvimento do câncer de mama. Mas como existe essa diferença entre a recomendação do Ministério e da sociedade, nós fazemos a partir dos 40. Mas se você foi lá na sua unidade de saúde ou conversou com o seu médico e ele avaliou que você tem um risco aumentado, provavelmente ele oriente o que você faça antes disso. Hoje, eu converso com mulheres de 45 anos, 48 anos, até 50 anos, que nunca fizeram a mamografia. Porque dói. Com certeza você já ouviu isso. Dói. Imagina, chega lá, aperta a mama. Eu acho que é tão tranquilo o exame. Só que temos mamógrafos, gente, olha, super tranquilo. Modernos e menos agressivos. Menos agressivos. Claro que a mama é um... São órgãos, vamos dizer assim, são partes do corpo da mulher extremamente sensíveis, né? Algumas mulheres têm mais sensibilidade do que outras, claro. Durante meu período menstrual, não é a melhor época para eu fazer esse exame. Por quê? A chance de eu ter um nódulozinho, eu estar com aquela mama extremamente sensível, Aumenta muito. Só que agora, pegando um outro ponto, sem dúvida, a dor de um diagnóstico de câncer é muito maior, uma dor emocional, do que a dor de uma mama apertada no mamógrafo. E que é suportável. Sim, completamente. Completamente. Então, claro, o ultrassom não substitui mamografia, mas justificar a não realização da mamografia por dor, isso aí tem que cair por terra, isso tem que ficar para trás. Tem que fazer o exame. Quantos tipos de câncer de mama existe? Não existe um número determinado, porque existem vários subtipos, certo? Quando a gente fala em mama... Mais agressivo? Quando a gente fala em câncer, a gente pensa em uma doença maligna da mama. Aí, dependendo do tipo da célula, vou te dizer alguns. Tem o lobular, tem o medular, tem o metaplásico, tem o anaplásico. Aí, em outros subtipos, tem o hormonal, que costuma ser o mais tranquilo de tratar, que é o luminal. Tem o triplo negativo, que é um pouco mais agressivo. Então, não é eu tenho câncer de mama e todo mundo entra no mesmo pacote. Os tratamentos, as escolhas terapêuticas, elas são individualizadas, a depender do perfil da paciente e do tipo de câncer que ela desenvolveu. Então, de uma maneira geral, nós costumamos dizer que os cânceres hormonais, que são os tipos ductal, eles são os mais comuns, correspondem a cerca de 80% dos cânceres de mama. E são, na nossa prática, os mais tranquilos de tratar. Por quê? Hormonal quer dizer que a mulher que já passou pela menopausa está passando? Não, porque eu tenho jovens de 22 anos tratando um câncer hormonal. De uma maneira bem simples para explicar, são tumores que expressam receptores. Ou seja, o tumor de mama que eu tirei, que é um tumor hormonal visto lá no microscópio e através de outros exames confirmatórios, ele tem uma fechadura que se alimenta de hormônio. Então, qual é o tratamento? Bloquear essa fechadura. Por isso é que, geralmente, nessas pacientes, nós as induzimos à menopausa. Mas nós, enquanto mulheres, produzimos hormônio até o fim da vida. Então, uma mulher pós-menopausa também pode desenvolver um câncer hormonal. Só que nela, o tipo de bloqueio que eu vou fazer é um pouquinho diferente do que aquela mais jovem. Tem muitas mulheres que elas têm um fluxo menstrual, né? Às vezes, 5 dias, 10 dias, e elas preferem induzir menopausa. Como fica, doutora? É perigoso? Vamos lá. A gente precisa organizar alguns conceitos. Vamos lá. Eu não gosto de menstruar, então eu tomo pílula contínua ou injeção para cortar o meu fluxo menstrual. Isso não é induzir a menopausa. Isso é bloquear fluxo, certo? Induzir a menopausa, isso é feito com um tratamento um pouco mais complexo, que envolve principalmente o cérebro. Bloqueia um comando lá do cérebro para o meu ovário. Só que é super comum a gente ver, inclusive, as meninas novas usando bombas hormonais, que são as injeções ou os anticoncepcionais, com doses altíssimas e não menstruam. O uso de terapias hormonais, seja a terapia de reposição no pós-menopausa, ou seja, o uso de anticoncepcionais, aumenta o risco de câncer de mama. Então, se prescrito, tem que ser acompanhado por um profissional habilitado, geralmente o ginecologista. Certo? Então, não posso também dizer, eu não vou usar nada hormonal porque aumenta o meu risco de câncer de mama. Não. O risco é aumentado, mas quando bem indicado, é um risco mínimo. Então, existem mulheres que, de fato, não toleram menstruar ou possuem um fluxo muito intenso e sangram tanto a ponto de ter anemia, precisar ficar fazendo reposição, suplementação, e acabam induzindo ao corte desse fluxo com hormônios. Qualquer hormônio feminino, seja injeção ou seja anticoncepcional oral, aumenta o risco de câncer de mama. Isso é fato. Mas quando bem acompanhado, é um risco mínimo. Tem mulheres que eu conheço, é da minha convivência, que entraram na menopausa, não fizeram reposição hormonal e nem sentiram calorões, né? Que é os fogachos. E daí, doutora? Tem perigo? Nenhum? Não existe uma relação entre eu ter ou não ter sentido o sintoma da menopausa e o desenvolvimento do câncer de mama. A gente sempre diz que o câncer é uma doença silenciosa, traiçoeira. Sim. Por isso que tem muitas pacientes que falam, nossa, eu tô com esse nódulo aqui na mama e aqui na axila, que eu vi na mamografia e eu não senti nada. Há quanto tempo isso tá aí? Não sei. E assim, claro, cada mulher é uma. Se você passa pelo menos pausa sem fogacho, sem aquela incomodação de calor e frio e tudo mais, que maravilha. Que beleza. Isso não significa que não precisa continuar se cuidando. Mas lembrar que o câncer, ele é traiçoeira, ele é silencioso, ele pode estar ali e não ter te dado sinal nenhum. Daí a importância de fazer os exames periódicos, mesmo que seja desconfortável, mesmo que seja dolorido. Microcalcificação. Quando a mulher tira a microcalcificação, tira lá, né? Faz a cirurgia, tem que fazer a cirurgia, tem que retirar. Não corre o perigo de ter um câncer de mama também? A microcalcificação não aumenta a chance de câncer de mama. Mas é uma paciente que acaba sendo cuidada com um pouco mais de zelo, acompanhada um pouco mais de perto, certo? Porque a microcalcificação não aumenta o risco de câncer de mama. Mas alguns tumores muito pequenos de mama podem simular microcalcificações. Não é que um vira o outro, mas às vezes, olhando ali no exame, fica difícil de distinguir. Porque se eu tiver certeza que a microcalcificação só olhando o exame, eu nem preciso tirar. Mas muitas vezes resta essa dúvida. Então é uma paciente que acaba sendo acompanhada mais de perto. Agora, a microcalcificação, doutora, tem que fazer a cirurgia, tem que retirar para fazer o exame, para ver se é maligno, benigno ou não. Quando esse exame deixa em dúvida, quando o mastologista, o ginecologista ou o oncologista olham aquele exame e falam hum, essa imagem está especulada, parece uma estrelinha, está diferente, prefiro tirar para ter a certeza do que se trata, opera. Mas nem toda microcalcificação precisa ser operada. Muitas são muito bem delimitadas, muito bem definidas e só pela imagem a gente já consegue definir que não é nada de maligno. Então vamos voltar ao nosso câncer de mama, que é nosso assunto hoje. Mas eu aproveitei, doutora, porque aqui no Hospital do Pecão, em Cascavel, é bastante corrido, né doutora? Quando vocês estavam me aguardando ali, eu estava atendendo uma paciente com um diagnóstico recente de câncer de mama. Ai, que triste. Mas ela vai vencer. Com certeza, né? A gente sempre fala assim, Deus é maravilhoso, né? Deus é bom o tempo todo, o tempo todo Deus é bom. As mulheres devem fazer mamografia anualmente ou tem situações que ela deve repetir, fazer umas duas vezes no ano? Sim. A depender do caso precisa. Existem mulheres que têm um risco aumentado do desenvolvimento de câncer de mama, principalmente aquelas com alguma mutação genética, que muitas vezes esse acompanhamento, ele é feito num espaço de tempo menor. Sim. Quando essa mamografia vem com alguma alteração, por exemplo, uma microcalcificação, que deixa em dúvida, eu posso repetir esse exame num tempo inferior. Ou ainda, como é rotina na maioria dos serviços, a complementação da mamografia com ultrassom de mamas, que são exames distintos, um não substitui o outro, eles se complementam. Doutora, as mulheres que estão na menopausa, a minha mãe fala, ela tem 84 anos, ela fala assim, graças a Deus, não preciso fazer mais mamografia. Até com que idade nós devemos fazer a mamografia? O Ministério da Saúde recomenda 64 anos, mas isso também é muito individual. Por quê? Porque nós observamos que existe, sim, uma parcela de mulheres que desenvolvem câncer de mama depois dessa idade. Mas é verdade. Então, muitas... Isso é recomendação do Ministério da Saúde. Mas, mulheres que fazem acompanhamento frequente com os seus médicos, seja o ginecologista, ou seja o geriatra, se é numa faixa etária um pouquinho mais alta, geralmente tem esse exame realizado, pelo menos anualmente. Agora eu vou te deixar bem à vontade, pra você deixar aquele recado para as mulheres. Agora, não é só as mulheres também que têm câncer de mama, né? Os homens também? Sim. Câncer de mama em homem costuma ser uma doença bem mais agressiva do que o câncer na mulher. Ele tem uma característica diferente. Geralmente tem uma característica genética, hereditária, alguma mutação que confere mais agressividade. Então, para os homens que estão aí do outro lado e que não gostam de ir ao médico, na verdade a maioria das pessoas não gostam, mas notou um nódulo diferente na mama, uma coloração, o bico do peito foi pra dentro, um nódulo na axila, procure atendimento médico. A maioria dos homens que desenvolvem câncer de mama tem uma indicação absoluta, uma indicação formal, de que tenham também seus familiares mulheres investigados, mulheres e homens. Ou seja, eu sou pai e descobri um câncer de mama em mim, minha filha e meu filho precisam obrigatoriamente investigar. E em relação à população geral, a gente tem que lembrar que não é só em outubro que nós temos que compartilhar essas informações sobre câncer de mama, a gente tem que lembrar que o ano todo nós fazemos diagnóstico, nós promovemos campanhas e fazemos os exames. Não deixe de se palpar, o autoexame serve principalmente para que você, mulher ou homem, conheça o seu corpo, certo? Então, eu já sei que a minha mama está um pouquinho mais dura do que é o normal, ou que surgiu um nódulozinho, ou saiu alguma coisa do bico do meu peito. Por quê? Porque eu conheço o meu corpo, porque eu me palco. Então, essa questão do autoexame, ela vem principalmente para que você conheça o seu corpo, identifique-se a algo de errado e procure auxílio o mais breve possível. Lembrar que não é só no outubro que a gente faz esses exames e que a gente deve ir atrás disso. Então, cuidem-se, se palpem, se toquem e lembrem-se que existem equipes, não médicos, mas equipes profissionais que estão dispostos e disponíveis a ajudar. Se palpe, se toque, se ame. Exatamente. É, doutora. Doutora, eu quero agradecer a minha filha. Obrigada. Bem-vindíssimo. Momento contigo, muito bom te conhecer. Eu, de vez em quando, venho fazer matéria por aqui, eu passo a conhecer umas doutoras maravilhosas, muito queridas. E até uma doutora que falou sobre o câncer infantil, né? Um dia eu tenho essa matéria com o Iguari, com muito carinho. Eu chorei, chorei mais que uma criança na matéria. Toca, né? Toca. Principalmente quando é criança. E muitos anos atrás, eu cheguei aqui, todas as crianças, né? Encontrei ali, carequinhas e tratamento. O atendimento das enfermeiras, das doutoras, gente. É um marco na minha vida, pra falar a verdade. Muito obrigada. Obrigada. Jesus nos abençoe grandemente. A nossa. E parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Que é bastante importante. Obrigada. E o programa da Tamir chegou ao final, mais uma vez. Obrigada pelo carinho e atenção de vocês. Eu volto a qualquer momento. Em nome de Cooperativa Se Crede, que coopera a cresce. Doutor Augusto Legnani Neto, Oftavita. E também a nossa farmácia de manipulação, Labordern. Lembrando vocês que todas as matérias, nós já passamos dos 3 mil vídeos, viu? Vocês podem procurar no meu canal, o programa da Tamir, lá no YouTube. Se inscrevam e deixem seus recadinhos, deem notificações, ficou em dúvida alguma coisa que nós conversamos aqui, eu e a doutora, eu não tinha pergunta nenhuma anotada, é porque eu gosto de ir tirando as dúvidas com a doutora e ela prontamente respondeu aí pra todos nós, ficou em dúvida, manda um recado. Porque eu estaria com ela novamente, né? Que leva uns meses pra gente se encontrar novamente. Beijos e abraços. Que Deus abençoe grandemente. Até mais. Tchau.